E aí, galeras e galeros! Gente, como vocês viram no título e na thumb desse vídeo, eu consegui fazer a façanha de juntar duas coisas, cara. Isso mesmo, juntar duas coisas. Que simplesmente é o quê? Dinheiro e comida. Gente, eu tô segurando o celular assim, porque eu auto sendo por aqui, tá? Então... Agora imagina, juntando essas duas coisas. E é isso mesmo que vocês vão ver hoje, bananinhas. Qual é a sensação, Antony? Me explique qual a sensação de saber que você vai ganhar mil reais E aí, se você conseguir comer muito mais que qualquer pessoa. É a sensação da felicidade. Exatamente, ele conseguiu decifrar totalmente que sentimento é esse, juntando essas duas coisas. E você, Richard, cara, o gravador que está gravando nesse exato momento. Qual a sensação de juntar essas duas coisas? Se você não comer muito, você vai perder mil reais. E se você comer muito, você vai ganhar mil reais e ainda comer muito. Cara, eu parei de ouvir desde a hora que você falou de comer muito. Mas é isso, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha pros amigos, porque tá vindo muito vídeo top por aí, mano, que você não pode perder nenhum. Eu só sei, cara, que hoje eu não vou nem almoçar. Eu vou deixar já a comida ali, assim, ó. Já saindo tudo aqui por baixo. Vai esvaziar espaço aqui na minha barriga aqui pra quando chegar aquele lanche. Eu não vou comer nenhum. Aquele lanche. Eu vou pegar aquele lanche e vou, mano. Nossa, vou comer... Mano, além de comer muito, tá valendo mil reais, cara. Mil reais. Mil reais. A gente não faz nem ideia do quão grande vai ser esse lanche. Eu só sei que eu consigo conversar com um carinha aqui em Santo Antônio da Alegria, que ele me deu esses lanches. Só que falou assim que é um desafio, então eu também não sei. Mas eu acho que já tem uma comparação com isso já. Eu acho que deve ser do tamanho da cabeça do Antony. Cara, se for um lanche da cabeça do Antony... Eu acho que o desafio tem que ser 10 mil reais pra conseguir isso. Por quê? Então é isso, galera. Quando a gente estiver indo pra lá comer aqueles lanches maravilhosos, eu volto aqui pra vocês. E lembrando que não vai ser só eu e o Richard e o Antony vai participar. Vai ser minha família inteira. Então é isso. Daqui a pouco a gente volta com aqueles lanches mostrando pra vocês. Uhul! Estamos a caminho, mano. Daqui a Lamborghini é muito top na cidade, cara. Daqui a pouco estamos lá. E tem dois retornados atrás de mim fazendo algumas retornadices, como sempre. Mãe, o que você tem a dizer hoje? Você vai aguentar comer esse lanche grandioso por mil reais? Vou muito! Vou muito! Então quando a gente chegar lá na Lamborghini eu volto a filmar pra vocês. Uhul! Mano, chegamos aqui na Lamborghini. Agora que o cara vai nos oferecer aqueles lanches maravilhosos, mano. Que é o Big Snack, localizado aqui em Santo Antônio da Alegria. Aquela cidade que eu morava, que eu falei pra vocês em outros vídeos já. Inclusive, mano, o Instagram dele vai estar aqui no link da descrição e também aparecendo aqui na tela. Então entra lá, mano. Segue lá, porque sem eles dizem que não seria possível gravar esse vídeo. E nem descobrir quem vai conseguir vencer esse desafio e conseguir levar os mil reais e ir embora pra casa, mano. Olha lá, ó. Todo mundo animado ali já. Não sei porquê, mas quem vai ser eu já tá decidido isso. Uhul! 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 Então, mano, quando a gente espera esses lanches, nossa, porquê? Eu já não almocei hoje, hein? Não almocei, nem pensei em jantar. Já vou querer ganhar esses mil reais sem falta, sem erro. Não posso perder jeito nenhum, cara. Vou ficar pobre. Vou ficar pobre se eu perder. Então a gente vai esperar aqui e daqui a pouco a gente volta. Mano, acabou de chegar o lanche. A gente não tinha visto, hein, do lanche. Agora tendo a noção do tamanho dele. Mas ainda assim, a gente não sabe o que tem nele. Por isso a gente chamou o Leomar. Leomar, vem aqui explicar pra nós o que tem nele desse lanche pra ser tão gigante desse jeito. Que beldade que é essa? Cinco hambúrgueres artesanais. Vamos abrir, vamos abrir. Fazer o... Meu Deus! Estou muito desastrado, gente. Não liga. Meu amigo! Mano, olha isso! Cinco hambúrgueres, cinco camadas de bacon, cheddar em todas as camadas. Vamos pesar esse lanche aí e ver o que que... Vamos, vamos ver então. Qual que é a brincadeira que vocês vão falar. O que que nós vai comer? Meu Deus do céu! Cara, vamos assim, ó. Vem aqui, ó. Vamos ver quantos quilos. Deve usar mais que quilos isso daí. 560 gramas. Gente, vocês estão preparados pra comer 557 gramas? De muitas... Preparadíssimas. Muito, muito tudo, mano. Um hambúrguer. Meu Deus. Mano, e lembrando das regras aqui, a gente colocou um tempo. Quem conseguir comer mais desse lanche aqui em 20 minutos leva os mil reais. E mais uma coisa, que vai ter um agrado ainda do Big Snack, que ele falou, vai ter uma surpresinha no final pra quem conseguir cumprir esse desafio que me pareceu impossível. 600 gramas de... De bacon com... Com Nutella, eu. De bacon com cheddar e hambúrguer, mano. Só sei que vamos começar a comer isso daqui agora. Eu como os dois aí. Fazer o alugamento primeiro. Então vai, alugamento a boca. Ah, que eu vou morder muito agora, cara. Mas tem que abrir seu lanche. O lanche vocês primeiros, não vou começar na frente. Mas o papel não é pra comer também? Eu tenho o problema. Meu Deus do céu, daqui tá fora do normal. Abri a porta, não? A cara nem amou lá. E aíê, não vai? Gente, então beleza. Então, ó, 20 minutos, quem conseguir comer mais nesse tempo ganha esse desafio incrível. Tem a coca ainda pra descer. Batatinha ainda pra acompanhar. Abriu a coca, tá? Não, a coca vai dar mais barulhinho. Eu quero abrir, gente. Mas eu já tô com o cronômetro. Eu quero comer rápido. Cronômetro preparado já. Então vamos começar aqui em 3, 2, 1... Balendo, corre. Balendo. Vou deixar que virar barra. Tá comigo que pôr na cabeça o lanche. Olha a bagulha de casa do perfume. Parricha, parricha. Bora, menina. Não é tão fácil que tu parece. Por but, você não é nada. É muito grande, meu Deus. Tem que se chamar de Godzilla, não de longe. Vai, Riff. O Riff, ele nem conversa. Olha, minha concentração agora. Ele não vai ganhar, ele vai ganhar. Ele vai ganhar aqui, meu Deus. É muito grande. Vai, Lorena. Ouve mais o teu nome que rigona. Estou trabalhando com a metade do lanche. Não tá cabendo. Meu Deus. Gente, a lente é muito grande. Aqui é muito bom. Ai, meu Deus. Não tem nem palavras. O tempo tá passando. Isso, tá ganhando. Não, isso aqui. Eu que vou ganhar. Tá aqui, não. Só que... Já passaram dois minutos quase, cara. Olha, ainda? Uhum. Ai, tá de boa. Meu Deus. Lembrando que não é só o lanche. Mas tem o lanche, como o refrigerante e a batatinha. É o combo completo. Mano, é isso aqui. Lourença, tá ganhando, Lourença. Olha o Richard. Olha o Richard. Olha o Richard. Meu Deus. Olha, a blocada que ela dá ali. Ela está no formato faz três dias. É, vai. O Richard, ele economizaram todas as suas forças o dia todo hoje. Não. Eu tive a metade do lanche já. E ainda não deu nem cinco minutos. Rapazes, eu tô preparando outro aí pra mim. Impossível. Nossa, você aguenta. Gente, me deixa muito o like nesse vídeo. Porque eu acho que eu tenho que conspitar dois depois daqui. Comendo muito, muita coisa. Comida. Eu tô comendo depois. E mano, quem ia ter essa experiência incrível? Desse lanche incrível. Com seis hambúrgueres, cheddar e bacon. Big snack, mano. Segue eles lá no Insta lá, que tem mais informação lá. E é muito bom isso daqui. Tá demais. É bonito. Aproveita e come tudo isso. Não conseguiu agora. Ele tá comendo muito. Ele tá acabando. O que eu tô falando aí? Ah não, eu quero ganhar. Eu quero ganhar, velho. Pelo amor de Deus. Você quer ganhar, Lourença? Você quer ganhar? Eu tô empate aqui, meu Deus. O meu jeito tá quase havendo um ganhador. Não. O que eu falo aí? O que eu falo aí? O que eu falo? Não falo, não vai ser isso. Que o Vantier, pelo jeito, não vai vencer. A breva então, mostra aí. Eu tô comendo, ó. Eu tô comendo, ó. Olha a peixe da roda, né? É doido. Vou com frango no meu dedo, cara. E por que nem tem frango no lanche? Do almoço. É do almoço. Realmente, o Almar, daqui tá quase impossível. Quanto tempo? Cinco minutos e... Falaram cinco minutos e quinte segundos já. Ele tá quase acabando já. Eu perdi o petit gator e os mil reais. Vou ficar pobre. Bora se levar então. Meu Deus, vamos explodir aqui. Aqui tá cheio, mano. O Richard. O Richard. Mãe? Comagem regressiva. Eu acho que vai sair um ganhador. Você não faz comida em casa, não, mãe? Gosto tempo que o Richard já tem que comer, já? É porque a minha comida não é tão boa quanto esse lanche aqui do Big Snack. Ah, não. Tá triste? Não vou deixar, cara. Mano, não deve. Eu vou parar os meus dedos do que você. Você tá feliz, Lorena? E você, Breida? Olha aqui! Richard? Não, não. E o Richard nada mudou. Ele continuou vendo. Eu vou precisar de aqui pro jantar ainda. Já passaram sete minutos. Quer batata, hein? A gente vai ganhar. Espera, é isso? Ó. A gente vai dar só de pé? Vamos! Nossa, batata virante, cara. E tem chance. Ainda tem chance de ganhar. A gente não comeu batata nem refrigerante. Sete minutos e vinte. Ele acabou o lanche em sete minutos e vinte. Eu fico muito, mas eu não consegui me ganhar. Não dá pra ler. Eu tô ganhando o queijo. Gente, no céu, meu. O pão de banana quase virou banana amassada. O Jardim não é da terra, ele é de Marte, com certeza. Jardim, não dá pra comer. Eu dei esse tamanho na roça. Terceira vez de vídeo. O Richard ingeriu um vaso e tem seis mil gramas de carne em sete minutos e vinte. Você não quer ganhar mil reais não, menzinha? Né um petit gâteau? Eu quero. Não tem segundo lugar. Aqui é um jogo pra vencedores. Eu te ajudo, cara. Tá aí. Tá aqui não, eu vou comer tudo. Eu não consegui, não vale. Eu vou gritar. Ela não tá gostando mais. Malucrete, mobilete, chiclete. O mais triste disso é que eu não vou conseguir comentar com o de gato. Mas eu vou comentar mil reais. Ah, não. Não pode deixar. Dá foca ainda. Vou botar gastrite. Não. Não vou deixar. Eu não vou aguentar, não. Eu aguento. Você põe o nariz. Ah, não. Eu aguento. Não, eu gosto. Não. Tem que ver. Tadam, tadam, tadam. E o Richard que eu vencedo. Ai, caramba. Bom beijo. Ai, meu Deus do céu. Não tem que falar, cara, no vídeo. Minha mão é muito cheia. Pera aí, bananinha. Eu tô muito triste já com isso. A humilhação. Eu não sei. Tem muita humilhação pra mim. Não, cara. Ainda ele ganha, ele aceitou o lanche de outra pessoa. Mano, calma. Eu não aguento. Realmente, o que eu aguentei foi isso. Vocês querem continuar ainda? Olha, ele tá tendo tudo de si aqui. É, soltando também tudo dela já. Olha, você consegue, mano. Ela não desiste nunca. Você consegue, mano. Acredita no seu potencial. Você sabia, ainda não acabou, não. Meu? Olha aí. Ah, sério. Ainda daqui. São pesadas no final. Regra são regras. Mas eu sou forte. Por vocês, bananinha. Você consegue, eu vou te... Hum. E tá bom? Três. E dois. Eee. Não, peraí. Tem um farelinho ali, ó. Não, não. Eu tô feliz, mano. Eu tô feliz, mano. Eu tô feliz. Tá comendo o barro aqui, ó, mano. Mano, infelizmente. Infelizmente. Eu perdi. Eu perdi o desafio e perdi mil reais, cara. Eu nem ganho de perder a minha vida. Ganho mil reais. Tá rico. O que você vai ter com mil reais? Trouxe o sobremesa? Lembrando que ele deu o petit gâteau. Você vai conseguir comer o petit gâteau? Não, né? Não. Mano, enquanto elas acabam aqui, a gente vai esperar o petit gâteau. Depois a gente volta pra ver se ele realmente vai conseguir comer isso daí. Porque... Eu não, cara. Ele comeu um lanche de 600 gramas. Mano. É... Mano. Não contava com minhas tuas. E aí, por exemplo, a gente volta e toca mais comida. Olha só, mano. Acabou de chegar o petit gâteau pro Richard. De que eu acho que ele não tem condição de comer. Cara, você... Você merece... Eu tô felizinho. É porque eu não consigo expressar mais nada. Ele tá feliz por dentro, eu entendo. É, eu entendo. Vamos petit gâteau desse ainda, cara. Vamos ver esse petit gâteau. Ai. Ó. Moooooo. Meu amigo. É, eu só não consigo... Eu não sei como que pega petit gâteau. Nossa. Com isso daí. Com isso daí. Nossa. Gente, tudo isso aqui em Santo Antônio. Da alegria. Santo Antônio é da alegria. Adoro o filme. Big snack. Tá tocando, tá? Delícia, cara. Mano, então a gente acaba de dar recompensa lá em casa. E a gente vai ficando por aqui com esse petit gâteau maravilhoso. Com esse lanche maravilhoso. E uma gente muito gordo. Igual essas caras de morto. É, é verdade. Quando come muita coisa assim, fica até triste. Fica até triste tanto que comeu aqui, ó. Tá muito feliz porque foi muito legal. Então vai em casa, a gente volta. Voltamos, mano. Acabamos o desafio. Não, mentira. Acabou não, porque já é no outro dia. O vídeo que a gente gravou foi ontem. Só que como a gente comeu muito, mas comeu muito, mano. Vocês viram o tamanho daquele lanche. Mas foi grandioso. A gente chegou ontem. A primeira coisa que a gente pensou já foi o quê? Dormir. Mas a gente acordou já e eu tô prestes a ficar mais pobre, cara. Eu vou ficar mais pobre porque esse cara inútil ganhou os mil reais, cara. É uma matemática simples. E os mil reais estão aqui na mão do Antony, que preparadinho pra ser entregue pra ele. Ah, não, cara. Ó, cara. Só tem dó de mim, não, cara. Eu vou perder mil reais, cara. Me fale agora, cara. O que você pretende fazer com todo esse dinheiro? Pensei em comprar mais lanche. Mas beleza, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal. Me segue no Instagram também, porque lá eu posto meu dia a dia. E tem várias coisas legais, como esse cachorro lindo aqui, né, Badudão? Salve. Tá. E vocês querem uma dica? Comam banana porque é saudável e você vai demorar mais pra morrer. A não ser... Que você grave um desafio comendo lanche e você morra de... De lanchite. Acho que quem come muito lanche vai morrer de lanchite, não é? Ou intoxicação alimentar. É, eu acho que esse seria o mais ideal. E tchau! 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 Tchau!